Oi gente, eu sou a Bárbara. E eu sou a Jani. E eu sou a Amy. Nós estamos do Blogras do Mano e o vídeo de hoje é mais um vlog de São Paulo. Nós não podemos gritar muito agora porque já são que é mais de 9h, né? É, então aqui em São Paulo como é apartamento a gente tem que falar mais baixinho. A gente tem que falar baixinho, que a gente escuta todo mundo que vizinho fala assim. Ela tá com bastante bonitinho assim. É que quando ela tá concentrada esse rostinho dela. É, a gente fala que é o biquinho do concentramento. Da concentração. É que agora também, acho que às vezes você aprendeu que tem mão. Mas ela toda olha pra mão dela assim, ó. Ela mexe os dedos e fica olhando, né? Os movimentos. Ela toda olha pra mãozinha? Então, amor, como vocês viram no vlog anterior, nós estamos aqui em São Paulo. Nós chegamos agora há pouco e aí nós temos que fazer uma super faxina. Porque faz tempo que a gente não vê. Tipo, a gente, né? Assim, nós. A última vez que viemos foi em março do ano passado, 2020. Que foi quando começou a pandemia, né? A gente tava aqui em São Paulo na época. Então a gente foi para Agostinho e não voltamos mais, né? Só que nossos pais, né? Só que nossos pais que vieram. Sim, eles vieram esse ano. Quando foi mais ou menos? Foi em março. Foi em março desse ano. Porque eles tiveram um compromisso aqui, né? Ah, verdade. Então já estamos em outubro. Então já faz... Sete meses que ninguém veio. Sete meses, é. Quando nossos pais vieram, eles já limparam o apartamento. E tava bem sujo. Pior do que tá aqui agora, né? Porque desde que tinha dado um ano que não vinha ninguém aqui no apartamento. E aí eles limparam. Só que eu não vou ter que limpar de novo. Porque, gente, tá tudo sujo. Já achei nossa janta aqui, ó. Ih, deve ter vencido. Olha! Gente, eu queria uma coisa que eu ia contar pra vocês. Tem um calendário aberto ali. O calendário... Tá em quando? Vamos ver. Olha o calendário aqui, gente. Tá em março de 2020. Que é quantas vezes que a gente tava aqui. Mas então vamos lá fazer partinha. Gente, meu papai já passou o aspirador. Ih, mãe. Eu tô falando de não, não é possível. No meu viagem toda ainda tá com sono. O calendário daqui da cozinha também. Tá em março de 2020. O bomba já passou o aspirador. Agora a gente vai tirar todas as cortinas pra lavar. Porque eles estão bem empoeiradas. Aí. Aí. Nupula! Você tá em apartamento. Não pode pular. Lá em Paraguaçu a gente fala bem alto, sabe? Daí quando a gente tá aqui no apartamento de São Paulo. A gente tá conversando. Todo mundo daqui a pouco... Não pode. Não pode pular no chão. Não pode falar alto. Ai, caiu. Ai, caiu. Gente, quando eu tava lavando. Nós fomos comer ali na esquininha, sabe? Aí voltamos e já tava lavado. Agora vamos colocar aqui assim mesmo. Porque daí como vai ficar ali pendurado. Aí ele já seca logo ele mesmo, né? Só coisa. Não sei o que é não. Ah, essa você acha que tipo costurar a parte da madeirinha, né? Ah, sim. É bom que o corte fica cheirosinho de confus. É mesmo, né? Já dá pra sentir bem o cheiro. É um perfuminho. Pior que agora que nós comemos... Ai, que é uma preguiça, né? Vai ter aquela preguiça e o cansaço, sabe? Não vou tentar fazer faxina mais não. Eu também. Só que gente, pelo menos assim, o pão ainda tem que passar. Porque engraçado que aqui em São Paulo, não fica tipo o pó marrom igual em Paraguaçu, né? Quando a gente juntar o pó é marrom. Aqui o pó é preto. Sabe a poluição? Não sei. Mas a minha vontade era de deitar e dormir. Mas ia ficar pelo menos trocar o lençol e enfar o chão, né? Dá uma lavada no banheiro. Ai, vamos ver se dá força uma pra outra, vai. Ahn... Ei! Não, vou ter mais corte pra colocar. Já sei, amoroso. Cliquem bastante aí no joinha pra vocês darem força pra gente. Isso, amoroso. Cada joinha é uma força. Ai, o joinha. Outro joinha. Não sei o que eu vou tá fazendo. Mais uma joinha. Ah, outro joinha. Mais uma joinha. Tá chegando joinha. A gente vai ficar meio louca de cansar. Vocês sonham, sabe? Não faz que a gente fica meio assim. Daí quando a gente vai ficando meio cansada, a gente vai ficar meio louca. Nossa, não é que ele acordou super cedo. Mas olha, Diário. A gente pode se proteger de joinha. O chão tá sujo, tá? A menina não passou o pano no chão e tá andando descalço. Quero ver a cor no pé agora. Dessa vez já deixei costurado no meu dedo. Vou ver se dá certo fazer a cor. Acho que a cabeça já não tá mais nem funcionando pra fazer as coisas. Ai, deu certo. Aqui, eu costurei esse aqui também. Ai, vai. Ai. Nossa. Perfeito. Tem mais carinho aqui. Aê. Cheiroso, né? Foto agora do quarto de vocês. Nossa, ainda falta também, a gente disse, fazer a mala e guardar no guarda-roupa, né? Fazer a mala? Isso não tava nos meus planos de fazer hoje. Não vai amassar tudo. Eu vou pendurar. Olha, não vai sair do espelho. Espelho não, né? Janela. Ai, cheiro linda. Costura aí. Opa, eu não tô filmando a sua cabeça. Meu Deus. A Amy acordou. Aí, Maru, vai lá. Corre. A Amy está chamando. A mãe tá chegando. A gente já dormindo, acordou. Nós não mostramos o lookinho dela. Muito fofo esse look. Tem orelhinha, gente. A Amy dormiu de novo. Gente, olha a mesa. Tá até mudando de cor. Sim. Eu sou bem escrito. É que tá ruim. Tem hora que bate a luz e a gente vê. Agora estamos aqui procurando lençol pra gente trocar. Eu tava tomando uma capa de travesseiro. Ó, peguei aqui os lençol. E aí a outra capa não tá ali porque tava ali. Tava ali, gente. Vocês tinham reparado que tava ali? Quando a gente lava e coloca aquela capa, né? Então vamos colocar a gente. Começa por aí ou por aqui. Vamos começar aí já, né? Tá bom. Eu tomo aqui. Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Nossa, que mala pesada. Ai, minha bunda. Ai, ela tá me atropelando. Ai, que peso. Gente, olha o que que tava aqui. Quem lembra desse tênis? A gente fez ano retrasado, Mauro? Acho que foi 2019, né? Então, foi ano retrasado, né? Aí ano passado que eu lembrei no Halloween. Daí eu falei, nossa, o meu tênis de Halloween tá em São Paulo. Não vou usar. Esse ano dá pra nós usar. O senhor também tá aqui, não tá? O senhor também tá aqui, vamos usar? Ó, o de nós duas tá aqui, ó. Vai servir que meu pé, ele ficou maior, sabe? Parece que ele não tá montando o tamanho normal. Mas eu vou fazer uma superventária. Ó, gente, mas pra quem não assiste o vídeo tá bem legal. É do ano retrasado, mas olha, vale a pena. Vale muito a pena. Parece que vocês estão caindo, amor. Vocês têm três travesseiros? Ferrenga que gosta de vocês de travesseiros. Por isso tá faltando safonha, porque tava aí, ó. Porque são três. É, tá faltando ferrengue. Tá vendo o ferrengue? É, na hora que você tá editando esse vídeo, você tá sabendo que a culpa é sua. Cama, diário e cheiro, ok. Próximo quarto. Ah, eu não mostrei a gambiarra aqui, ó. Como esse daqui não tem, ó. A Mauro enrolou uma toalha aqui. Muito cheio de travesseiro. Vou falar o meu agora. Maruzice. Gente, eu tava tocando lençol. Aí eu fui com o tênis pra cima e olha o que eu fiz aqui, ó, na cortina. Que a gente acabou de lavar. Gente. É que ela subiu ali, ó, pra encaixar o lençol ali. Quando viu, sujou ali. Deu uma pisada. E o pior é que a gente coloca aqui a peça no colchão, mas não dá pra esconder, ó. Ai, eu vou ter que lavar amanhã de novo esse lençol. Oh, lençol não, cortina. Ai, o que você quer dizer, gente? Ai, o que você quer dizer? Ah, o importante é que você continua plena. É isso, ó. Calma, mano de bomba, ok? Ai, como é que você vai levantar, Tiara? Não sei. Consegue sim, véi. Como é que você vai levantar? Ai, mãozinha. Pior que nem eu tenho forças pra te puxar. Bom dia, amoros. Nós já acordamos, hein, Amy? Agora vamos acordar de tia Gero, que ainda tá nanando. Vamos lá. Vamos, amoros. Bom dia! Acordou com a minha batida? Não, já tava acordando. Já tava acordando? Tô querendo coragem de sair daqui. Você tava acordada, mas você tava com os olhos fechados, né, Gero? Aham. Sabe, né, quando você ainda tá, tipo, metade lá, metade aqui. É, você até pode dormir, né, sabia? É, tô nessa idade. Ô, Diana, a gente precisa terminar a faxina de ontem, que não terminamos. Acho que ela continua dormindo mesmo. Não! Eu e Amy viemos aqui pra acordar. Você tá aqui? Oi, Amy. Acorda, Titi, Amy. Acorda, Titi. Bom dia! Oi! Vamos abrir essa janela pra ver como está o dia. Que difícil! Uou! Ai, Amy, não sei o que. Bom dia, São Paulo! Bom dia, São Paulo! Bom dia, São Paulo! Caramba, você lê o cara. Bom dia! Bom, você tá aqui, gente, passando um mope no chão. Tá saindo só um pouquinho sujo, né, gente? Eu troquei umas duas vezes já. Cada coudo que passa tem que ir lavar a água, né? Ou, trocar a água. Tomamos banho, nos arrumamos e bora shopping! Bora! Eu tô mais ou menos arrumada, gente, porque eu ainda não estou maquiada. Gente, é aquela coisa, realmente, e é verdade, viu? Falou que quando você vira mãe, você sempre é a última a se arrumar. E é verdade. Todo mundo já tá praticamente pronto, a Maru foi correndo tomar banho, né? E agora eu tô mais ou menos arrumada. Falei, vamos nessa! Vou fazer maquiagem no carro, gente. Quer, olha? Não dá tempo, né, Amy? Aí tem que pegar um monte de coisa da Amy, né? Amanhã, gente, tem que acordar duas horas antes de ver todo mundo. Eu consegui me maquiar. Ai, ai, ai! Chegamos, gente, no Shopping Eldorado! A Maru já tava, tipo, viu, né? A Maru já até sabia, tipo, ter certeza que a Maru já vai no Shopping Eldorado. Porque toda vez que a gente passa um par de venda nesse Shopping, Porque ele é nosso favorito! A gente te ama! Morre de saudade! E aí nós marcamos de encontrar aqui, que é a nossa tia de São Paulo! Ela tá vindo! E isso que ela não conheceu, e ela nem pediu gravidinha também, né? É. A maioria da família. Então ela tá vindo aqui, a gente tá aqui esperando ela. Gente, o app está super cheio, né? Lotado! Quase não tinha vaga, gente. Mas também hoje é um sábado, né? A jornada de sauna é bem cheia. Ó, gente, encontramos a tia Mitty! A nossa prima, a Mariana, o namorado! Oi! Que beleza! E aí, eu tô comendo essa batatinha aqui, ó, do tal de Popeye, ó. É muito boa! Sério! Ela é temperada, olha isso! É a primeira vez que a gente come, e ela é maravilhosa! Bom, né, Gero? Estamos aqui comendo batatinha. Eu ainda comendo Taco Bell. Delicioso! Ele acabou de comer Burger King. Por quê? Eu não peguei a minha coroinha do Burger King. Ah, vai lá buscar essa coroinha, vai! Vai lá, vai lá, vai lá! Pega um pra M! A M tá aqui dormindo. Gente, olha o que nós vamos comprar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela falou que acompanha a gente desde o casamento, né? Oi! Tudo bem? Fala o seu nome! Eu sou a Duda! Você acompanha a gente desde o vídeo do casamento? Desde o casamento! Faz tempo! Ai, gente, eu tô me tremendo toda! Amor o fiel! Eu vou tirar uma fotinho! Vou marcar vocês, vocês me refocam! Sim, sim! Pode marcar lá! A gente vai curtir e comentar! Obrigada! Quando você me deu? Emy, você tava com vergonha de rir? Você ficou com vergonha de assistir da piba? Eu tava muito tinta, gente! Eu fiquei com vergonha! Você gostou de passear no shopping? Você gostou? Foi o seu primeiro! Que legal, né? E o primeiro shopping que a Amy conheceu é o shopping favorito da mamãe dela! Você gostou do shopping, meu shopping favorito? Você gostou? Foi legal? Foi divertido? Foi divertido? Foi muito divertido! Gente, que curiosidade é essa? Eu pensei que eu passei iluminado! Maro, são brilhos! Olha isso! Gente, nós chegamos aqui no apartamento e já comemos, né, Gero? E já comemos também aqueles doces que a gente comprou lá no shopping! Tava muito bom! Tava muito bom! Aí nós mostramos tudo lá, né? No vídeo que eu e o Sheila estamos gravando pro nosso canal! Porque a gente tá gravando aqui passando a noite hoje no apartamento! E aí comemos lá, gente! Tá muito bom! Gente, já que a gente quer aquele cupcake lá? Aquele cupcake desse também foi R$15,00! Mas tava bom, tava! Valeu cada centavo! Eu comi assim! Comi o primeiro? Uhum! Eu adoro esse creminho! Esse recheio é muito bom! Acho que ela comia pensando, não acaba! Por favor, não acaba! Não acaba, por favor, não acaba! Não acaba! Não acaba! Aí tem uma princesinha dormindo aqui! Olha o nosso meio! Gente, ela tá capotada! Olha isso aqui! Ela cansou hoje do passeio! Porque tipo, a gente tá aqui conversando, falando um monte de horas aqui! E ela não acorda! Tipo, ela tá muito capotada! Acho que porque ela quase não dormiu lá no shopping, sabe? Porque acho que é tipo a primeira vez que ela foi no shopping! Aí ela ficava toda olhando assim, ó! E ela quase não dormiu! E aí capotou! E gente, foi muito legal lá no shopping hoje, né? Porque não fazia tanto tempo! Porque a gente não via a Chamit! A gente montou uma saudade dela! A nossa primeira Mariana! E o mais legal também, gente! Que aconteceu hoje! Que a gente encontrou vários amores! É! Compreta o coração! Não deu pra filmar com todo mundo! Porque teve uma hora que ele encontrou algumas amores! E eu não tava junto com a Jelo, né Jelo? E a câmera tava comigo, né? A câmera tava com você! É verdade! Foi muito legal! A gente conheceu ali de conhecer vocês! Amada! E ainda vai ter mais dias! E quem sabe a gente encontrar mais pessoas, né? Dia seguinte! E sim! Estamos indo para o shopping novamente! De novo, né? A gente tem que aproveitar todo momento que a gente tá aqui em São Paulo! É verdade! Porque a gente tá com uma saudade de shopping, né Jelo? Tem que aproveitar porque em Paragosto não tem shopping, gente! E em São Paulo não tem tanto shopping! E aí hoje a gente tá indo no shopping Ibirapuera, né? E olha o tempinho, gente! Hoje tá chovendo! Nossa, olha isso! Vou mostrar pra vocês, olha! Ó, gente! Bem tempinho de São Paulo mesmo, né? Chuvinha, olha! Tá fresquinho! Já estamos quase chegando, né? Já chegamos já! Já chegamos? Cadê o shopping? Falta um minuto! Ah, então já é por aí já! Cadê? Ibirapuera! Ah, chegamos, gente! O shopping aqui é bem grande! Ele é bonito! Oh! Olha isso! O tamanho desse shopping! Vamos comer um monte! Bora lá! Chegamos! Chegamos! Chegamos em mim! Acordou? Já tá abandonando, né? Ah, então eu adoro de novo! Eu adoro de novo e ia chegar! Carro irresistível pra ela! Entramos no shopping! E o perrengue já gastou, gente! Olha isso! Já fez compra! Gente, olha! Nesse passeio quem tá gastando mais é o cheiro lindo, sabia? É porque a roupa dele já não tava mais servindo também, né? Por quê? Quanto que ele é guardado? Eu não lembro! Por isso que é isso! Então ele tá... Eita, pega! Eu acho que ele emagreceu, por isso que ele tá trocando de roupa! Ah, é, gente! Por isso! E aí, então, ele tá, né? O guarda-roupa dele que chique! Eu até agora não comprei nada! Só o dia que você fez compra! Mas assim, né? Só pelo tamanho não! Mas é porque vai muitos anos já que ele não compra! Então também já tá bem desgastado! Sabe que quando o tecido fica bem desgastado, tipo assim, na bunda que fica mais transparente? Tipo, um dia preto que já tá meio cinza, quase transparente! Tá desse jeito mesmo! Então a gente tá procurando outras lojas, né? Que a gente gosta, tipo, na Riachuelo, Renner, C&A, né? A gente gosta dessas lojas! Olha que casal mais fofo, minha gente! Oh, que lindo! E a Emy continua dormindo! Olha, será que ela se acostumou com o shopping? Porque ontem a gente foi e ela quase não dormiu, né? É o colo do papai! Aí, ó! Hoje ela dormina bastante! A Minnie! A Minnie tá dormindo! A Minnie! Dormindo de boca aberta igual o pai! Por que não? Não, amor? Boca aberta igual o pai! Ah, espera, gente! Ali também tem Red Velvet! Sério? Todo lugar tem Red Velvet? Amor, eu capaquerando Red Velvet de todo lugar! Ai, eu amo, Gera! Eu fico em Red Velvet! Red Velvet! Aquilo do Starbucks, bora ela comer? Tô com fome já! Eu topo! Vamos lá então! Procurei! Starbucks! Gente, agora acabei de vir aqui, ó! Um espaço família, né? Que tem um fraldário, tem uma salinha, assim, individual! Aí tem aqui, ó! A cadeirinha de amamentação, né? Acabei de dar uma mão pra Amy! Aí tem torneirinha, assim, ó! Com sabonetinho pra você lavar! Tem o trocador, né? Da Amy! Acabei de trocar a fraldinha! Trocou a fraldinha da Amy! Agora vamos voltar pro passeio! Bora! Vai ver qual é esse espaço, né, gente? Aí do lado, ali, tem uma parte de banheirinha! Tem uma salinha pra beber, comer papinha! Sabe aquelas cadeirinhas? Fica bonitinho! A gente não conhecia esse espaço, né, Amy? Vamos lá encontrar todo mundo! Não encontramos Starbucks lá no shopping! É, só que a gente ia fazer um lanchinho, poxa! Eu queria tomar um cafezinho! É, um letinho! Mas aí a gente começou a ficar com muita fome! E foi assim, né? A gente falou! Antes de vir passar a bola, a gente tava fazendo, tipo, a lista do nosso tour gastronômico que a gente iria fazer! Aí a gente falava assim, cada um escolhe um restaurante! Eita! Ficou banho de quem? Você escolheu... Ontem a gente comeu... Não, mas eu não fui no restaurante, então não conta! Ah, ele quer comer mais uma vez! Que aço! Que a gente pediu ontem na janta! Eu pedi ao Tibete! É, só que a gente ainda não foi! Você escolheu o coco bambu, ainda não fomos! E eu que tinha escolhido o Hongri, né? Ah, esse é o Tan que você escolheu! Ah, é verdade! Eu escolhi o Tan. Você falou que já tava incluído, que todo mundo já queria! É! Então esse Hongri é o que a gente veio agora, é o que todo mundo queria! Sim! Eu não tô entendendo se a tela tá suja ou se é a... Aquela luz, será que é da nossa cara? A luz! Ai, que frio! Não, então, esse restaurante, aquele restaurante chinês, que a gente sempre vai na liberdade, sabe o que eu mostro pra vocês? Só que ele tem várias unidades! A gente decidiu vir aqui na unidade do Paraíso, né? É! Então a gente não tá na liberdade! Nossa, gente, esse restaurante chinês é muito bom! Tipo, é o favorito da família interna! E assim, todo mundo que a gente leva pra experimentar, todo mundo gosta! É porque é muito bom! Não tem uma pessoa! É! A gente vai lá, entra um pouco bem! Vamos lá! Já pedimos as comidas e já chegou aqui o yakisoba, que a gente pegou misto! Esse daqui é kyoza! Também tem esse daqui, que é massa branca de frutos do mar! Delícia, gente! Meu favorito! Uuuuh! Olha que legal, o macarrão é bem grosso, né? Ó, gente, esse aqui é um macarrão, olha que legal! Bem grosso! Chegou o frango! Esse frango frito é muito bom! Delícia! Oi, pessoal! Já chegamos em casa, mas antes de chegar em casa, a gente passou ali, ó! Tá como passou? Ai, você tava falando com a câmera! Nós passamos ali pra comprar sorvete! Hum, ragazzo! Olha, gente! Olha esse sorvete de chocolate! E tem um monte de bolinha, ó! Tá vendo essas bolinhas lá dentro? É muito bom, né, Amy? Esse sorvete de chocolate do ragazzo é o melhor sorvete de chocolate que eu já comi! Isso aí é muito bom! Vai, Yara? Uhum! Fácil! A gente vai até no pote! A gente nem põe no pote! A gente come direto aqui, né? Porque vai acabar! Pegamos dois vezes aí de chocolate e um de coco! Hum! 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 O que eu já comi? Hum! Vamos aproveitar e contente a São Paulo, porque vai ser pouco tempo! Depois a gente volta pra dieta! Ai, é tão bom esse sorvete! Essas coisas não tem lá pro Paraguaçu! Ai, e o pior é que a gente aumentou o valor! Hum, eu fiquei tão triste! Quando a gente pegou aqui no canal, tem um vídeo a gente pegou um todo sobre o Danacato, né? Era 19,90 cada um! Não era uns 17, será? Ou era 19 já? Não lembro, mas hoje a gente pegou 3 e deu 70 e quanto perrengas? 73, eu acho! 73! Hum, mas eu percebi assim, que nós ficamos um ano e quanto? Um ano e 7 meses! 7 meses! Sem vir pra São Paulo! E eu achei que nesse tempo, as coisas subiram bastante assim, eu achei, sabe? Até pra comprar roupa, assim! Mas acho que tudo, né? Também por causa do dólar, então tudo vai aumentar mesmo! Olha, você paga as rolinhas, né? Nossa! É um absurdo, né gente? O pedágio também tem um que tá custando 15 reais! E a gente pega acho que 9 pedágios pra vir pra cá! Tá bem caro, nossa senhora! Olha isso, gente! E agora é só levar a gente pra fazer um tour pra cá no salão! Eu vou botar tudo pra vocês, amor! Ação! Ação! Ah, lembra! Ai, 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 ai!